E a gente começa o Jornal do Estado de hoje falando sobre ações para melhorar a qualidade do ensino público em Sergipe. Nesta sexta-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, esteve aqui em Aracaju apresentando as novas políticas educacionais do Ministério da Educação. Foram lançados três programas. O governo federal anunciou investimentos no valor de 40 milhões de reais. Esta é a segunda vez que o ministro da Educação, Camilo Santana, vem a Sergipe. A presença é estratégica. Um dos anfitriões, o Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral do Governo Federal, falou sobre os investimentos do governo federal para o Estado de Sergipe nos últimos meses. Nós estamos retomando várias obras no Estado de Sergipe. Hoje nós estamos tratando da educação. São 40 milhões que serão investidos na retomada das obras. São mais uma quantidade de recursos que nós vamos anunciar agora aí, que já estão sendo investidos nos nossos Estados, que vão ser investidos ao longo desse ano e dos quatro anos em relação à educação. Educação é uma prioridade do presidente Lula. Ele tem dito que educação não é gasto, é investimento. Em Sergipe, Camilo Santana lançou três programas. O compromisso nacional pela alfabetização, a ampliação da escola em tempo integral e o pacto nacional pela retomada de obras da educação básica. Programas importantes que nós consideramos estratégicos do ministério, que é a alfabetização das crianças, o compromisso da alfabetização, que inclusive, quero parabenizar o governo do Estado, já vem fazendo o trabalho nesse sentido. Nós vamos agora apoiar financeiramente e tecnicamente. Então, nós vamos estar disponibilizando 3 bilhões de reais para os municípios e estados brasileiros, para a adesão desse programa. Então, significa que 91% dos municípios do Sergipe já aderiram e agora nós vamos iniciar o processo de governança. Nós vamos ter articuladores, vamos ter material pedagógico. O outro é o programa de escola em tempo integral. Nós vamos disponibilizar 4 bilhões de reais a cada um milhão de novas matrículas que forem realizadas no Brasil por ano. Então, nós estamos hoje disponibilizando 4 bilhões para o município e o estado, desde a creche até o ensino médio, ampliar suas vagas matrículas de tempo integral ainda esse ano de 2023. No estado, 29 municípios possuem obras do governo federal inacabadas. 45 projetos estão paralisados, todos relacionados à educação. Aqui são mais de 70 obras, são 29 municípios. Nós vamos atualizar todas elas, fizemos uma previsão de atualização a preços atuais, pelas informações que estavam informadas pelos municípios do sistema do MEC. Isso significa que 40,3 milhões de reais, que todos os municípios aderirem para retomar essas obras e entregarem essas obras às crianças e jovens desse país. Então, essa é a primeira ação. Já tem lei, já está aberto o decreto, portaria, tudo e agora são os municípios aderirem. A meta do Ministério da Educação é de que o ensino em tempo integral seja ampliado desde a pré-escola até o ensino médio. No estado, o governo promete duplicar a quantidade de escolas com ensino em dois turnos. Nós ampliamos esse ano de 74 para 98 escolas de ensino integral e vamos dobrar esse número até o final da nossa gestão, das 318 escolas estaduais que nós temos em Sergipe, também reforçando o apoio à primeira infância, um programa importantíssimo também que nós temos que ter, lugar de criança na escola, escola com conforto, com climatização, escola com estrutura, para que ela possa oferecer o melhor para os nossos jovens, para os nossos alunos, para as nossas crianças e a gente possa ir melhorando cada vez mais a qualidade da educação do povo brasileiro. Sergipe ampliou para 4.300 vagas a mais de tempo integral, tem ampliação para 24 e 25. Isso tudo em consonância com a política do governo federal que a gente encontra amparo aqui nesse momento e que pretende fortalecer através dos investimentos trazidos pelo ministro Camilo e pelo ministro Márcio. Entre os municípios, Aracaju é um dos poucos que trabalha com creches em horário estendido. Outras cidades querem aderir à proposta, mas aguardam investimentos financeiros do governo federal para a conclusão de obras em escolas. Já inauguramos creches de tempo integral, é uma política importante, para os municípios que cuidam do ensino fundamental e do ensino infantil, é preciso que a gente avance ainda mais. Nós precisamos ainda ter uma quantidade grande de crianças fora da escola, principalmente das creches. E eu penso que o maior passo que o Brasil pode dar na independência da mulher é ter creche para que as mulheres possam deixar seus filhos, para que elas possam ter uma vida melhor. E creche em tempo integral. Nós temos uma creche que estava paralisada e que com esse anúncio, ela possibilita a gente retomar a obra. E o que é melhor, possibilita a gente demandar outras ações estruturantes para o Ministério da Educação, como, por exemplo, reforma de escola, reforma de creche, constituição de equipamentos como carteira, ar-condicionado. Isso desbloqueia todo o sistema. Segundo o Ministério da Educação, 91% dos municípios regipanos já aderiram ao programa de alfabetização. O desafio dessas cidades é reparar os danos da pandemia, quando muitas crianças ficaram sem aula. Esse movimento de alfabetizar nossas crianças, nossos adolescentes, inclusive nossos jovens e adultos, na educação de jovens e adultos, é uma marca que eu confesso que eu estou muito ansioso para que nós possamos começar a materializar. Aracaju é um município que já começou um processo de recomposição da aprendizagem imediatamente após o término da pandemia. Então nós podemos dizer que nós estamos avançados nesse processo, mas de qualquer forma, ter uma política nacional que norteie esse trabalho de recomposição da aprendizagem e de garantia de alfabetização das nossas crianças na idade certa é algo muito importante. Durante o evento de apresentação dos programas, um dos pedidos do Sindicato dos Professores foi pela revogação do novo ensino médio, lançado pelo governo Bolsonaro e que propõe a reformulação da grade escolar. Nós entendemos que é preciso rever esse formato da educação que está atrapalhando a formação dos estudantes e esperamos a sensibilidade do governo Lula de compreender a importância dos estudantes e dos professores dessa reivindicação para revogar essa medida tão ruim que foi feita no governo anterior. O principal ponto é a formação extremamente rebaixada, a formação geral dos estudantes português, matemática, inglês, filosofia rebaixada, com pouca quantidade de aulas, um grande número de itinerários formativos que não preparam o estudante especialmente para o acesso ao ensino superior, que é a disputa do Enem. A decisão do governo por orientação do presidente, inclusive, foi primeiro abrir um diálogo, porque qualquer mudança que vai ser realizada é preciso dialogar, é preciso discutir com os secretários estaduais que é quem executa a política do ensino médio nos estados, é preciso ouvir professores, é preciso ouvir alunos, é preciso ouvir especialistas. Nós do MEC reconhecemos que houve falhas na implantação, há equívocos do projeto e abrimos uma grande consulta desde março. Essa consulta foi encerrada agora no início do mês de julho, deverá estar sendo apresentado o relatório agora, no início de agosto, para que a gente possa discutir quais serão as mudanças realizadas em relação ao ensino médio brasileiro.